Você é empresário que busca negócios? Estamos no Museu de Arte Moderna, onde está sendo realizado o coquetel de encerramento da visita dos reis da Noruega, Rainha Sonja e o Rei Harold ao Brasil. Ao lado de Luiz Incau, que é o chefe de cuisine do hotel Copacabana Palace, e também de outras coisas que vocês vão saber agora. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, eu soube aí que você realmente acompanhou todos os passos da rainha, e é que ela fazia questão que você não se separasse deles um só minuto, é verdade? Foi muito prazeroso, durante a estadia dela no Copa e durante os eventos dele, eu participei quase que todos diretamente preparando os pratos dela. Agora, aqui no Museu de Arte Moderna, muitas coisas novas vão acontecer. Você pode já contar esse segredo para nós? É fácil, desde que você tenha uma equipe e você faça um trabalho sério, você sempre consegue. E você, quando você está fazendo todas essas comidas maravilhosas e deliciosas, você prova uma a uma? Todas, não passa uma sem provar. E como é que você consegue manter a forma? Acho que é devido ao movimento do dia todo na cozinha também, pratico um pouco de esporte e me cuido bem também. É verdade que você já morou anos e anos na Austrália? Eu morei 16 anos na Austrália, onde fui estudar cozinha, trabalhei e realmente o que eu fui para a Austrália para fazer, escola de cozinha, e também eu jogava futebol lá, eu jogava futebol de primeira divisão. É mesmo? Então eu conciliava o esporte com o trabalho, o estudo e foi um resultado muito feliz. E depois você morou nos Estados Unidos também, né? Morei em Boston também, onde eu também trabalhava em gastronomia e também jogava futebol. E depois eu retornei ao Brasil. E hoje estamos aqui, graças a Deus. E de todos os países que você já esteve, qual é o preferido? Apesar de ser paulista nato, mas adoro o Rio de Janeiro. O escritor e consultor Natal Foruxo mostra mais um passo para você alcançar o sucesso. Olá Eliana, muito bom dia e bom dia aos amigos do programa Notórios. Eu estou aqui hoje, ao fundo, você está vendo uma floresta. E eu estava refletindo sobre qual é a relação que existe entre a floresta e também o sucesso. Será que existe? Eu vou contar aqui uma história muito breve, para que você possa então refletir comigo e no final você mesmo tirar suas próprias conclusões. Certa vez um camponês muito caprichoso, ele gostava muito das coisas certinhas. Então, todos os dias ele saia de casa cedo com várias latas para buscar água numa fonte que ficava a 3 quilômetros. Mas naquelas bandas daquela terra, o sol era muito quente e causticava e chegava a queimar a pele. E então ele resolveu fazer alguns furinhos nas latas. E quando ele chegava em casa, as latas estavam pela metade. A água havia se esvaído pelo caminho e, claro, ele perdia metade da produção, metade do carregamento. Passados os anos, aquele senhor, aquele camponês, ficou já muito idoso e chamou um dos seus filhos e disse Filho, a partir de agora eu gostaria que você fosse buscar a água para alimentar a nossa família, porque eu já não tenho mais forças, eu já não tenho mais aquele vigor de outrora. E o filho então se dispôs e ele foi. E logo que ele chegou com o primeiro carregamento e ele viu as latas furadas, ele então pegou uma massa e começou a tapar aqueles buracos. E o pai, ao ver aquilo, imediatamente chegou até o filho e disse Filho, eu queria ir amanhã cedo com você até a fonte para a gente buscar água junto. Mas não comentou nada com o filho sobre o porquê daquele furo ou daqueles furos. E ele então, ao chegar à fonte, com o filho cansado, ele então novamente encheu as latas e no meio do caminho eles pararam numa floresta igual a essa que você vê ao fundo. E de repente, o velho disse para o filho Olha, meu jovem, há quanto tempo eu venho buscando água aqui? Mas você reparou uma coisa, meu filho, que você não cansou-se tanto como outrora e que havia muita sombra no meio do caminho? E o filho, é pai, realmente. Hoje, agora parando, eu percebo que nesse caminho tem muita sombra. E ele disse, pois é, meu filho. Alguns anos atrás, quando eu passava por essas terras e via os outros camponeses buscando água, e muitos paravam no meio do caminho porque não conseguiam terminar a sua labuta diária, então eu resolvi plantar de cada lado da rua uma semente de árvore. E esses furinhos que eu fiz, foi exatamente para que, ao caminhar por essas veredas, a água pudesse cair ao chão e regar essas plantas. E hoje, você vê essa floresta toda que está aqui. E o filho, então, baixou os olhos e reconheceu que aquela atitude dele era muito egoísta, porque ele queria tapar os furos e deixar de alimentar as plantas que estavam ali ao seu redor. E o que a gente conclui com essa história? Conclui que toda pessoa de sucesso, ela faz uma boa ação, ela planta uma semente que beneficia outras pessoas. O sucesso está aí. O sucesso não está apenas em receber para si os benefícios que outros nos dão. Pelo contrário, o sucesso está em dar. O sucesso está em beneficiar outras pessoas. Pense nisso. Pense nisso. Nesse próximo Natal, quem sabe você vai até um asilo, vai até uma entidade filantrópica, e leva um presente, leva uma cesta básica, porque isso também faz parte do sucesso de cada um. Eu vou ficando por aqui, e na semana que vem eu volto com mais uma metáfora, com mais uma palavra sobre o sucesso de cada um. Até lá. Tchau. O sorriso, ele é o espelho da alma, e um sorriso abre muitas portas. Então, hoje nós viemos visitar aqui a clínica do Dr. Marcos Frossar, que é uma clínica odontológica, onde personalidades de todos os segmentos são atendidas aqui por um corpo de dentistas. Hoje nós vamos, então, bater um papinho para saber que método é esse que traz um antes e depois na estética do sorriso. Muito bom dia, Dr. Marcos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Será que o senhor pode, assim, nos explicar o que é esse método Procera? Valiana, esse método começou na Suécia, em 1986. É um processo que nunca parou de evoluir. Está sempre evoluindo. Hoje a gente trabalha ele com três dimensões, né? O 3D. E a grande vantagem disso aí é que a gente não usa mais a base metal, como se usava antigamente. Essa base de metal, muitas vezes, ela trazia uma alteração estética na linha do sorriso, na linha da gengiva. E com o sistema Procera, isso acabou. Isso quer dizer, então, que a pessoa não precisa mais daquele fiozinho, né? Na hora do sorriso, ninguém vai mais saber que a pessoa está com uma coroa, né? Não vai saber. E eu tenho outra coisa também muito importante, que o Procera, por ele não ter metal por baixo, ele aceita bem a parte compatível com o nosso sistema, seria o sistema Procera. Então, agora, nós vamos saber como é que é feito isso na prática. Doutor, como é que é feito isso na boca do paciente? Dá para nos explicar? Olha, Eliana, a moldagem é feita de modo natural, como sempre é feito. Na moldagem, a gente vai obter esse modelo. A partir daí, isso aqui vai passar para o scanner. Como você pode ver ali, ali já está pronto para ser escaneado. Esse escaneamento vai ser passado, então, para a tela do computador. A gente transfere essa imagem do scanner para o computador, ele me dá uns pontos, que ele encontra os pontos mais altos do troquel. Eu faço essa marcação e vou para o próximo passo, que é o passo mais importante, onde eu vou delimitar todo o término do preparo. Vamos admirar, então, um antes e depois. Eliana, presta bem atenção à coloração desse dente. Como que a estética está alterada nesse sorriso? Olha aqui à frente. Repara aqui a lateral. Como que está? Eu vou mostrar o próximo passo. Olha aqui. Sobre aquele dente escuro, foi feito aquele casquete Procera. Esse casquete, sobre isso aqui, vai ser aplicado a porcelana. Então, repara aqui. O antes e agora que a porcelana é aplicada sobre aquele casquete. Você é empresário que busca negócios?